Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Transformou minhas trevas e luz Meus pecados e me perdoou Já não quero mais nada no mundo Seu amor profundo Jesus me dou Já não quero mais nada no mundo Seu amor profundo Jesus me doou Jesus Cristo é tudo pra mim Minha vida de paz Ele encheu Oh não fez alegria que brota do meu coração Foi Ele quem deu Oh não fez alegria que brota do meu coração Foi Ele quem deu Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim